data estelar quinta-feira 30 de março de 2023 hotel guanabara carna guatatuba praia fica lá a gente abastecendo aqui um petrobras em frente ao hotel vamos pra ilha bela e faça a visão em são sebastião e tomou numa marina aqui em são sebastião e aí não vai então gravar eu desci essa rampa velho alalalala a rampa de concreto aqui ó só vai quem aguenta mandando de barco aqui em são sebastião lembra que nós fizemos essa rampa aqui de concreto? oi? além dessa rampa? não lembra? é não tô fechadinho ainda roberto viu? final pra cá você fala só tinha duas vidas eu e o piloto só quem fala a gente não tava caramba motorzão Yamaha 4 cilindros 200 cavalos eu sei falei pra você, esse motor é muito bom já tá frio né já? o caralho o motorzinho foi embora? o Wilson o Wilson o Wilson o Wilson o Wilson o Wilson a deriva e vamos a deriva hein seu calma eita e vai de escola? Tá vendo? Agora, navegando, comendo, tá servido, é isso aí, eu sei que ele tá servido Gravou? Olha lá o golfinho, né? Olha que coisa linda, cara! Vocês viram lá? Olha lá! Ilha das Cabras, né? Ilha das Cabras, né? São Sebastião, Ilha Bela aqui, Ilha das Cabras Nadamos aqui, demos mergulho aqui Show de bola! Isso! Fizemos colete, tá? Tá louco? Canso? É, colher de pata no chão Como é que chama aqui, Gilberto? O barco parou aqui, agora não vai comer uma porção Vamos pra ver, puxa o barco, caramba! Companheiro É Você importa a porção? Quanto? Você importa Como é que fala? Bode Carneiro com carneiro, bode com bode Só vai quem aguenta Não vai comer Não vai comer Não vai comer Eita Que situação nossa Tio Um boneco lá do... Lá do Nordeste, sabe como é que chama? Não sei Exato Os bonecão lá E seu nome também Olha lá Zãozão de paraí Olha os bonecos lá Olha lá Está pegando Está pegando Está pegando Está pegando Está pegando Está pegando Agora está pegando Agora está pegando O barco está pegando Agora Tem condição e não R$18,00 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 Passei de barco em Ilha Bela Motorista Estamos em São Sebastião Vitoral é bacana, né? A gente não está acostumado Estou aqui É isso A gente não está Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Está pegando A delícia essa avenida da praia aqui em Caraguá. Chegamos aqui na praia Martindissa. É a mais bonita aqui de Caraguá, linda a praia. Martindissa. As motocas lá, olha lá. E eu vou entrar no mar. Essa turma só bebe, tá louco. Deus vai levar. Maravilhoso. Um passeio maravilhoso. Final de tarde. A gente subiu aqui no mirante de Caraguá. A vista da... Do mirante aqui de Caraguá. É muito bonito o lugar. Pena tá chovendo. A bike aqui é show de bola. Date solar 31 de março de 2023. Tamo saindo de Caraguá. Pegando a Tamoios 9. A sexta-feira. Tempo lindo, maravilhoso. Passeio maravilhoso. Vamos embora pra Serra Negra. Deus quiser. Tem umas obras aqui ainda, né? Novos Tamoios. O pedaço de Ubatuba ainda não tá pronto. E agora começam os túneis. É... É rapidinho tá lá em cima. É show de bola. Eu tenho um vídeo no canal que... Subindo a Nova Tamoios, hein? Nova Tamoios, tá escrito? Num vídeo daí eu filmei bastante ela. O túnel do Brasil. 5.555 metros. Que jóia, né? Esse túnel aqui é que nem tristeza. Não tem fim. Só pra registro, ó. A represa aqui de Paraibuna... Tá bem cheia. Anos e anos aí... Tava bem baixa. Agora tá bem cheia. E certeza que ele na Dom Pelo também... De Nazaré deve estar cheio também. Chegamos em Bragança Paulista. Vamos almoçar aqui no restaurante Reis. Totói disse que é bom. A Igreja Matriz de Serra Negra. Com graça de Deus e Nossa Senhora, chegamos. Tudo bem. Mais um passeio maravilhoso. Show de bola. Obrigado aí pra quem assistiu. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Não paga nada. E até a próxima. Pessoal. Pessoal. Não paga nada. Vamos lá. Vamos lá.